O Presidente da República declara a identidade religiosa forte em livro e a timor, mas catolicismo. O Presidente da República declara a identidade religiosa em livro e a timor, mas catolicismo, também a maioria do povo do timor-leste adota religião católica, 20% adocida. Se festado o ato Liracné, a Fúina atribui o prêmio a Manana em Cira, com o concurso Presépio Natal de Narrijo do Orone Centolo e o Palácio Presidencial da Sexta Semana. O Itatete é o segundo e o mundo. Claro, o primeiro, a cidade do Vaticano, na Santa Sé, o número um, 100%, ou 99.8%, ou 99.8%, é uma cidade diplomática, é uma estrangeira, uma barra que não vai, portanto, se calhar lá, 100%. O segundo é o Timor-Leste, o terceiro é o Filipinas, mas já craigliou, em termos de porcentagem, em relação à população. O laureado não vai dar paz nem reconhecer, mas que Timor-Leste adota a religião na Bela Ranesa, mas Bela cria conflito com a paronação ciracelo que é o mundo. O Itatete era o mundo, de história era o mundo, que é oitchas, o clara, sempre na origem, conflitos, há alguns conflitos, a instabilidade, e raizanê, raizabal. Dala-barang, dala-barang, dama-religião. Mas quando houve homogeneidade religiosa, tensão menos, instabilidade menos. Lá significa ir à religião barang e ao conflito barang. Depende conforme lhe decida a gestão. E a timor, e tem a minoria protestante, minoria muçulmana, não havia relação entre católico, minha maioria, homo, muçulmano, mas dia até teve isso. Mas ir a raiva-lo, aceita mal. A raiva-lo é de Irlanda do Norte. Católico ou protestante, dizia. Lá hoje católico muçulmano ou protestante muçulmano. Católico ou protestante, dizia. Problema boa, tensão. Concorrentes, Sirenebê compete e a concurso do presidente Natal Ney Ramoto, Crono de São Lima, Nebê Mejússi, Bairro Síria e a capital de Lima. Menanaimba, prêmio Sirenei, classificação da Huluk, reta dólar reunida, no Kikliu, Magdolaratos, Rua, Lima, Nolo. Além de Sireselo, nebê la reta, melhor classificação, simo certificado, apreciação, usei presidente da república. Luciano Meral, Adéria de Semenes, Gêmen.